É você em sintonia com a programação da Colmeia FM, nós voltamos direto do nosso estúdio em Maringá, no oferecimento da Uningá, sempre junto com a gente, pra você obter informações, sempre uningá ponto BR, uningá ponto BR, tem sempre as informações que você precisa, tá bom? E hoje, falando sobre uma área muito, mas muito importante, que é os cursos de educação física, licenciatura, bacharelado, eu tô aqui com o doutor Keros Gustavo Mileschi, ele que atua como coordenador desses cursos de educação física, licenciatura, bacharelado, nas modalidades presencial e graduação à distância. Tudo bem, professor, doutor Keros, como vai? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Colmeia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E essas são áreas, assim, muito importantes hoje em dia, ainda mais hoje em dia que a gente precisa tanto se exercitar, não é verdade, professor? Sim, tem sido muito falado da importância da atividade física pra manutenção da saúde, pra fortalecimento do sistema imunológico, então é uma área muito importante da gente saber e conhecer um pouquinho, né? E é por isso que você que tá em casa, tem muita gente que sempre fala, ah, eu queria tanto fazer educação física, como será que é? O professor doutor Keros hoje tá aqui de forma especial pra falar com a gente sobre este tema, sobre esta área. E, professor, primeiro eu queria saber o seguinte, quais são as principais áreas da atuação de um professor de educação física? Bom, o professor de educação física, ele vai atuar nas diferentes áreas em relação à promoção da saúde e promoção da atividade física, né? Então, ele pode atuar aí como consultor, né? Utilizando dos diversos esportes, das diversas modalidades de ginástica, de dança, de lutas, então, ele atua em diferentes âmbitos com essa prescrição da atividade física, com essa orientação pra população de como praticar atividade física, né? Então, esse profissional, ele vai poder atuar em unidades básicas de saúde junto aos médicos, fisioterapeutas, pra que ele possa prescrever atividade física pras pessoas, ele pode atuar em áreas de recriação, né? Utilizando jogos e brincadeiras, ele pode atuar com a atividade física em espaços esportivos, então, são muitos os locais e as possibilidades desse profissional atuar com a promoção da saúde, com a promoção da atividade física, incentivando que as pessoas levem uma vida ativa, que as pessoas tenham uma prática constante de exercício físico, pra que elas possam melhorar a atividade física, pra que elas possam atuar conscientemente do corpo durante as atividades do dia a dia, pra que elas evitem machucados, pra que elas evitem dores, né? Então, são atividades que vão aí auxiliar as pessoas no dia a dia, na manutenção da saúde, na manutenção de uma qualidade de vida, né? Isso que o professor tá falando é muito importante, porque Maringá é conhecida aí como uma cidade muito bem planejada, nós temos muitas praças, nós temos muitos lugares de recriação, pra fazer exercício, e é importantíssimo saber se aquela pessoa que está te instruindo tem informação pra isso, pra não acontecer depois de lesionar, de ter problemas, aí complica muito mais, né professor? Sim, com certeza, é o profissional que ele atua com essas atividades nessas áreas, né? Mesmo em áreas abertas, né? Em áreas públicas, a gente vê muito na cidade, né? Nos parques, nas ATIs, né? Que a cidade de Maringá, ela é pioneira nas nas academias da terceira idade e que todas as pessoas utilizam, né? Então, nos domingos a gente passa no parque, a gente vê pessoas fazendo atividade física, então é muito importante que as pessoas percebam que o profissional que está atuando com ela seja formado, pra que ele tenha o seu registro no Conselho de Educação Física, porque ele é um profissional que precisa estar habilitado pra trabalhar com atividade física, porque se ele não souber o que tá fazendo, ele pode lesionar a pessoa, né? Então, ele tem que acompanhar pra saber se essa pessoa tem alguma restrição médica pra fazer atividade física, se ela pode caminhar no parque em relação, se ela não vai prejudicar as articulações de joelho, de coluna, se ela não vai se prejudicar mais fazendo uma atividade ao ar livre ou atividade com peso ou atividade intensa ou moderada. Então, esse profissional precisa saber como ele está prescrevendo essa atividade, como ele está atuando nesse momento com essa pessoa, né? Então, é muito importante que quem está praticando atividade com essas pessoas ao ar livre saiba que é um profissional habilitado, que é um profissional qualificado pra que ele possa realmente estar ali promovendo saúde e qualidade de vida pra pra esse praticante de atividade. É por isso que o professor hoje está aqui de forma especial conversando com a gente sobre esse tema importantíssimo, atuação profissional do professor de educação física. Eu queria também perguntar pro professor doutor Queroz Gustavo, as áreas de atuação, elas estão relacionadas às diferenças das habilitações, mas qual que são essas diferenças, professor? Sim, essas áreas elas estão relacionadas a essas diferenças na habilitação. Então, quando a pessoa, ela ingressa num curso de educação física, ela pode fazer o curso de bacharelado ou de licenciatura em educação física. Então, o bacharel de educação física é aquele profissional que vai atuar especificamente com a orientação e prescrição de atividade física, promovendo qualidade de vida, promovendo a saúde, mas ele vai atuar em ambientes como academias de ginástica, como academias de dança, academias de luta, centros esportivos, hotéis de recreação e lazer, em clínicas de reabilitação, né, junto a profissionais de saúde. Então, ele vai ser esse profissional que vai atuar nessa área da educação física em relação à promoção e prescrição da atividade física, né? Então, ele vai atuar especificamente fora da escola, né? O bacharel, ele vai atuar com a gestão esportiva, ele pode atuar em secretaria de estado de esporte de saúde, ele pode atuar em áreas para essa promoção da atividade física, né? Já o licenciado em educação física é aquele profissional que vai atuar com a formação humana, ele vai atuar com o desenvolvimento das atividades físicas, do que a gente chama de cultura corporal, né? Que são aqueles elementos dos esportes, das lutas, das ginásticas, das danças e esses elementos ele vai levar para a escola, organizando esse conteúdo para que ele possa atuar no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento do indivíduo, partindo da atividade física. Ele atua nos diferentes níveis de ensino, né? Então, pode ser na educação infantil, no ensino fundamental e médio, no ensino superior, né? Ele atua como gestão de educação, né? Então, na licenciatura ele vai trabalhar especificamente com o desenvolvimento humano dentro da área de ensino. Por isso que é importante essa nossa conversa hoje com o professor doutor Queros, para que você também possa entender certinho como que funciona toda essa área, você que está participando com a gente. Eu quero saber com o professor, quanto aos cursos, existe diferença aí nas modalidades? Não vai existir diferença na modalidade, né? Então, o curso ele pode ser feito tanto à distância quanto presencial. A diferença é que o aluno que procura, geralmente, o ensino à distância é aquele aluno que tem bastante autonomia para organizar a sua agenda de estudos e ele precisa de uma oferta de estudo que se adeque à agenda de trabalho, agenda cotidiana dessa pessoa. Então, ele pode fazer o curso à distância. E o curso presencial é para aquela pessoa que precisa realmente de um curso que tenha uma rotina diária de ida à instituição para estudar, de que tenha um acompanhamento mais próximo dos professores, da equipe da instituição, para que possa ajudá-lo nesse auxílio de fazer o curso superior de educação física. Então, não existe diferença, essa é a diferença básica, né? O que não vai existir diferença também é em relação ao diploma. O diploma do licenciado ou do bacharelado em educação física, tanto à distância quanto presencial, tem a mesma validade, né? Então, não tem diferença na atuação, não tem diferença na certificação desses profissionais. Então, ele tem o mesmo diploma, o diploma tem o mesmo valor. É importante a gente salientar que ali na instituição, o colegiado de educação física da Uningá, tanto do curso presencial quanto do curso à distância, é o mesmo colegiado. Então, são os mesmos professores qualificados, professores mestres, doutores, que estão organizando tanto o curso em educação à distância quanto o curso presencial de educação física da Uningá. Então, o aluno da Uningá, ele vai ter esse acompanhamento de perto de um colegiado que atua em ambas as modalidades e em ambas as habilitações de educação física. E a própria estrutura da Uningá oferece tudo que realmente o aluno precisa, né? Porque é uma estrutura excelente, né? Sim, nós temos uma estrutura bem complexa ali para a gente oferecer o curso de educação física, né? Nós temos o complexo esportivo em que a gente vai ter uma quadra poliesportiva, a gente tem duas quadras externas de esportes complementares, né? Quadra de tênis, a gente tem o campo de futebol e a pista de atletismo, e temos também uma piscina, né? Coberta e aquecida. Então, a estrutura que a gente oferece ali para o aluno é para que ele possa realmente experienciar a educação física em diversas modalidades, com uma estrutura bem equipada e bem preparada para receber os alunos. Também é importante salientar que, para a formação dos alunos, a gente tem a ida dos professores aos campos de estágio, né? Então, quando ele vai na habilitação de bacharelado, o professor, ele acompanha esse aluno em todos os momentos no estágio, né? O que acontece nas instituições por aí é que esses, os professores, eles passam nos estágios e o aluno geralmente fica sozinho, o professor de vez em quando passa para ver se ele está fazendo o estágio. Na educação física da Uningá, as professoras supervisoras estão a todo momento, junto com os alunos, nessa ida a campo de estágio, para que ele possa conhecer o campo de atuação dele, para que ele possa ter essa orientação e essa supervisão das professoras nesse momento tão importante do curso. Nossa, essa informação eu não sabia, porque eu vejo sempre muitos estagiários nas academias e a gente vê que essa presença da Uningá é uma presença que dá toda a segurança, né? Que o aluno precisa. Para você conhecer mais, minha gente, é só você visitar o site uningá.br, uningá.br e também presencialmente é só marcar com a coordenação, conhece toda a estrutura, né professor? Sim, a gente está disponível ali na Uningá, né? Então pode mandar um e-mail para educaçãofísica, arroba uningá.edu.br, a gente pode agendar um horário e nós estamos ali disponível para mostrar o complexo, para mostrar a estrutura toda e para conversar mais a respeito do curso, tirar dúvidas, né? Em relação à formação em educação física. Professor, muito obrigado aqui pela participação na Comé FM e parabéns pelo excelente trabalho à frente aí da coordenação. Obrigado, boa tarde. Eu conversei com o professor doutor Keros Gustavo Mileski, ele que é coordenador dos cursos de educação física, licenciatura e bacharelado nas modalidades presencial e graduação à distância. Para você conhecer mais, você sabe, uningá.br é o site, uningá.br. Obrigado. Obrigado.